Caramba, hoje o dia tá incrível pra uma pescaria, cara. Falei pra minha mamãe que eu vou vir aqui pescar hoje e tá tudo bem. Vou levar vários peixinhos pra casa. Eu não posso ir naquele lago maior porque eu posso me afogar. Então eu vou ficar nesse daqui mesmo. Aham, será que eu vou conseguir algum peixinho hoje? Ai, tomara que eu consiga pra levar pra minha mãe. Olá, criança. Ai, não. São cientistas malvados aqui no lugar. Que garoto, malvado não, malvado não. Olha só, eu tenho um docinho. Pera aí. O que você acha de um docinho? Cala a boca. Peguei! Vocês ficam falando alto, eu quase não pegava meu peixe, velho. Deixa eu ver que raça de peixe é esse. Eu sou cientista. Esse aqui é da raça Volte para o... Não! Não, não, não. Garoto, suba um e-mail aqui, garoto. Vai logo. Muito bem. Você me salvou, cientista do... O que você achou da... Muito bom. Se eu subir, se eu subir de novo, subi. O que você achou da minha bota antiaderente aqui, hein? Você anda na raça, você é Jesus. Não, eu sou um cientista. Olha só, garoto. Você falou que eu sou mal? Pera aí, pera aí. O cientista mal te daria um docinho. Pera aí, pera aí. Tá vendo ali? É um peixe vindo. Ó, ó. Espera aí, tá vendo? As bolhas. Ah, muito bem. Então... Pera, calma, calma. Ah, que enrolação. Ai, pelo amor de Deus. Eu vou embora. Eu prefiro o peixe. Vamos embora, cientista B. Olha, cientista aqui, ó. Você vai aprender, ó. Vamos embora. Não quero mexer com quem é. Ache da pescaria e... Tomara que peça com o sapato. Peguei! Outro peixe. Outro peixe. Ah, eu tenho certeza que você não quer esse docinho que está na minha mão. Só se for doce de amendoim. Ah, na verdade, aqui a gente tem doce de tudo. Olha aqui, ó. Doce de amendoim, bengala doce. Olha aí. Gosto de tudo, gosto de tudo. Dá pra comer? Claro que dá pra comer. É um... É um... É, meu Deus do céu. Dá, mas o que é que é um cientista doido que não sai do laboratório e tá fazendo no meio da cidade? Ah, muito bem. Agora que você adquiriu aqui o sabor do doce meio que dentro da sua barriga, você não pode meio que recusar mais as nossas... Como que eu posso dizer assim? Oxi! Como assim? É isso, doitão. Não vai morrer, não. Olha só, garoto. Mas agora você recebe ordens do cientista. Me siga aqui. Eu tenho um brinquedinho, olha. Vem cá, vem com a gente. Deixa eu ver isso na sua mão. Eu sigo vocês pra onde quiserem. Então vem comigo. Então me dá primeiro. Primeiro. Me dá primeiro. Não, vem com a gente. Se ele não me dá, eu não vou não, loirinho. Não, não tem como. Você tem que vir. Vem logo. É, vem logo. Minhas pernas tão andando. Ai, minhas pernas tão andando sozinhas. Eu tô indo atrás deles. Por quê? Será que foi que eu comi? Ai. Ai. Mamãe, me ajuda. Ai, meu Deus. Que fácil. Eu tô chegando perto do laboratório. Mas queis pernas curtas. Vamos logo, garoto. Adianta o passo. Ai, tá bom. Cheguei. Muito bem. Agora você estará prestes a entrar meio que em um percurso aonde você vai passar por uma experiência e se transformar em um híbrido. Vem comigo. Não, não posso. Não posso. Trem logo, garoto. Trem logo. Porque eu sou uma criança e vocês sabem, né? O que vocês estão querendo? Tá bom. Tá bom. O que vocês querem fazer? Por favor, não faz nada não. Não me transforma em um monstro. Caraca. Que monstro, garoto. Pelo amor de Deus. Você já é feio que dói. Vai, 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 vai. É, peraí. Ah, ah. Se ficar pior, se ficar pior, melhora. Ai, meu Deus. Ah, então é isso aqui que vocês têm que... O que vocês estão fazendo? Não é óbvio? Aqui temos um poderoso cameraman, entendeu? E desse outro lado temos... E aqui o esquibidi. O esquibidi. Não faço ideia o que sejam essas coisas. Não faço ideia. Isso são criaturas que podem puxar seu pé à noite. Exatamente. Exatamente. É, você não pode sair. Eu tranquei o laboratório. Como é que sobe nisso? Tem que ter o cartão, a senha. É. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vocês são muito chatos. A gente fez uma cama nova e a gente queria divulgar, então... O que que acontece se eu deitar aqui? É de mola, você vai gostar. Na verdade é feito com penas de ganso. Pode deitar. Penas de ganso. Mas o que são essas alavanca aqui do lado? Deita logo, garoto. Puxaram pra caramba. Ave Maria. Nossa, pelo amor de Deus. Eu tô deitado. Perfeito. Agora é só puxar essa alavanca aqui. Você puxa aí, Billy. E essa daqui? Galera, o que que tá demorando aí, hein? O que que tá acontecendo? Um, dois, três e já! Ai! Ai! Ai. Ai. O que que aconteceu? Ai, deu muito certo. Deu muito certo. Ai, por que eu tô paradinho aqui? O que que é isso? O que que aconteceu comigo? Não tá óbvio, garoto. Você acabou de crescer. Agora suas pernas estão maiores. Vá, levante. Levante. Vá, 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 vá. Ai. Mas... O que que é isso? O que que eu virei? O que é isso? Ah, aparentemente deu tudo certo. Deu certo de quê? É, ué, não... Você não percebeu que agora você não é você mais? Eu percebi que não sou eu, não sou eu, mas eu... Ah, não, mas... Já tá bem. O que que eu vou falar pra mim? Eu vou morrer. Eu tinha que pensar, falei pra ir a pescar e vocês me transformaram em um monstro. Eu vou ver. Ai! Caraca, eu tô forte pra bexiga também. Você é forte, hein? O que que é isso aqui? Ai! Ai! Nossa! Gostei, hein? Gostei, cientista. Você quer parar de ficar me acertando aqui? Eu não creio tanto dispositivo de reviver quanto você tá usando aqui em mim, né? Tá, mas qual é o objetivo de vocês pela essa criação estranha, hein? Ah, muito bem, garoto. Olha só, você, pra você que não tá entendendo, você virou a fusão daqui as duas criaturas ali. Podemos te chamar de... Esquime de câmera. Não, esquime de câmera. É só alguma coisa melhor. Tá, eu vou pensando, mas sobe aqui comigo aqui. Agora você terá meio que um trabalho para fazer, ok? Ok, tá bom. Muito bem. O cientista... Cadê o cientista, Billy? É ele que tava pra te explicar isso, na verdade. Ai, meu Deus. Você tava preocupado com outro cientista, ele ali do lado, ó. É, esse cientista é meio doido, 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 doido. Mas olha só, garoto, eu vou te passar a missão aqui. Digamos que nós criamos você pra meio que derrotar alguns câmeras meninas. Tipo, essa parte de cima sua aí, essa parte... Tá, tá, mas por que eu vou derrotar caras que são parecidos comigo? Ah, muito bem. É porque eles foram infectados por parasitas, esquibides. Que é também essa parte que você tá no seu peito aí. É, resumindo você! Então, por que você me fez a junção desses caras? Não, mas calma aí. É porque eu fiz a fusão de vocês e não meio que o parasita, entendeu? O infectado de vocês. Ah, tá, tá. Então, qual é a minha missão? É, você precisa derrotar eles, entendeu? Utilizar todo o seu poder pra conseguir derrotar esses pilantras que foram infectados. Mas eu vou voltar ao normal depois disso? Vai, vai, claro que vai. Eu espero que seja verdade. Sim, claro que é verdade. Claro que é verdade, entendeu? Espero que seja verdade. Porque eu tô com raio. Tô indo pra lá agora. Se eu não voltar ao normal, eu volto que encasso é vocês, viu? Onde que esses caras tá? Pelas correntes daquele maluco cientista que ele passou. Tava em frente à sorveteria. Sorveteria ali. Opa, acho que as forças de terratas à frente. Da coisa de brinquedo. Ô, rapaz, tá ok. Então, vamos lá, né? Vamos acabar com esses pilantras logo. Deixa eu ver o que é que... Eles são iguais a mim. Não tem nada de parasita. Pera. O que é aquilo no ombro deles? Isso. Meu Deus! É os skim de toilet que estão no pescoço deles. Talvez eles que sejam os parasitas. Tá, ok, tá. Então eu preciso cuidar desses caras, né? Então, toma aqui, meu querido. E raio lunar. Então, na verdade, raio solar aqui pra acabar com eles logo. Acabou, eles são fortes. Eles são fortes. Toma aqui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Ai, ai, ai. Não posso deixar esses caras encostarem. Eu sinto que... Caso eles encostem em mim, vai ser meu que é um problema isso aqui. Tá? Ah, mas eles são fortes, hein? Toma, toma. Toma! Caraca! Eles não vão morrer, não? Meu Deus! Morreu, morreu. Um eu consegui derrotar. Ó, vou focar pelo menos um aqui. Depois o resto eu dou conta. Eu acho. Toma, 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 toma. Beleza, derrotei mais um. Raio solar, raio solar. Acabar logo com eles. Vai, vai, vai. Tá dando certo. Tá dando certo. Esse cara não tá morrendo. Esse cara não tá morrendo. Ó, ó. Beleza. Beleza. Beleza, mais um foi, mais um foi. E a última também foi embora. Pera aí, era só isso? Caramba, eu acho que eles muito bem que poderiam cuidar disso, sem ter me transformado nisso aqui. Agora eu vou lá e pedir pra eles me transformarem o bando de volta, porque eu não vou ficar dessa forma não. Como é que eu vou falar com minha mãe? Como é que eu vou entregar os peixinhos pra ela que eu pesquei? Ah, aqueles caras tão muito enferrados, meu irmão. Vamos lá, chega ali, ó. O laboratório está ali na frente. Olha, eles estão ali. Vamos lá. Chega lá. Oi, laboratório trancado. Oi, cientista. Opa! O que foi, garoto? Como que você me abriu aquele negócio? É, ahem. É, oi, cientista. Tá, então deixa eu mexer aqui, calculando. Ah, perfeito, garoto. Acabei de calcular aqui meio que a porcentagem de chance de você voltar ao normal. E por que a porta você trancou ali, hein? É, porque eu não posso trancar a porta mais agora. Cadê o outro cientista? Então, digamos assim que o outro cientista que sabe fazer você voltar ao normal, entendeu? Boa sorte para encontrar ele. Ei, 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 ei. Você vai me trazer ao normal. Não, não, não. Calma aí. Cadê o outro cientista? Cadê o outro cientista? Tem que me trazer de volta. Ah, não. Olha ele ali em cima. Ai, ai. Vai me trazer de volta? Trazer você de volta? É, humano. E aí? Calma, calma, calma. Olha só, garoto. Acho que você tá um pouquinho meio que exaltado. Pega aqui um docinho pra você. Eu quero voltar a ser humano. Ah, mas... Aquele negócio que fazia a volta as pessoas virarem um humano depois que a gente faz o experimento com elas? O quê? Aquilo negócio que você destruiu? Ah? É, esse mesmo. Acabei destruindo. Destruindo. Ai! Não, não, não. Desgraçado. Se eu vou destruir esse laboratório aqui. Que ódio! Eu queria voltar a ser humano de novo. Não! Não! Tchau!